Nasci no sítio Socó, lá em Acopiara, a 25 quilômetros da cidade. Comecei a vir estudar em Iguatu, em 1983. Como é o nome do sítio? Sítio Socó. Sítio é famosíssimo na Acopiara. Aí tu foi pra Iguatu? Fui estudar em Iguatu. Comecei a minha vida no Iguatu. Com 12 anos de idade, já começou a bater minha veia empreendedora. Nessa cidade nunca faltou nada na nossa família. Sempre tivemos aí uma boa alimentação. Nosso pai sempre foi muito cuidadoso com relação a isso, com nossa mãe também. Mas era aquela vontade de poder ter meu dinheirinho. E aí com 12 anos de idade, eu peguei emprestado de mim, tinha uma bacia. Tinha um cidadão que morava duas ruas depois da minha, na rua Júlio Cavalcante. E eu pedi, eu fui lá, perguntei se ele me vendia fiado, 50 molhos de cheiro verde. Peguei a bacia da minha tia, coloquei os 50 molhos de cheiro verde. E aí eu fui duas ruas depois da minha, tentar me esconder ali dos amigos pra não receber nenhum tipo de... Sofrer bullying. Sofrer bullying, que não é aquele tipo de mangá, né? Hoje é bullying. Hoje é o mundo bonito. E aí eu comecei a vender cheiro verde. Pela manhã, saía cedinho, 6 horas da manhã batendo na porta do pessoal, olha o cheiro verde, olha o cheiro verde. No primeiro dia eu consegui vender os 50 molhos, no segundo dia já foi aumentando. E aí comecei a criar, determinar a minha independência. Com mais ou menos aí uns 13, 14 anos eu já fui observado por uma dona de uma boutique lá em Iguatú, boutique Abdala. Ela me convidou pra ser o contínuo. Aquele cara que passa o pano na loja, que organiza os manequins, que faz o recado, que vai comprar o lanche. E comecei assim. Depois tive a oportunidade de conhecer o doutor João Francisco Amaral Neto, lá no Iguatú, médico veterinário. Esse cara me deu um emprego sendo balconista, vendendo medicamentos. Quantos anos? Tinha 16 anos. 16 anos? É. E foi uma história de vida no João Francisco muito bonita, porque o cara era muito inteligente, lia muito, eu aprendi muito com ele, essa questão política. O cara estava entendendo o que estava acontecendo no Brasil o tempo todo e eu comecei, a partir daquele momento ali, a trabalhar mais essa questão da compreensão do quanto a política é importante em nossas vidas. Comecei a me envolver com o movimento estudantil. Fui eleito diretor da Aliança Estudativa Iguatúense, diretor de cultura. Fiz algumas viagens para Brasília, fazer manifestações, negócio daqueles, cara pintada. Fui uma daquelas vezes lá. 91, 92. Estive participando daqueles movimentos. Portanto, comecei cedo a me engajar em movimentos sociais, em compreender realmente que eu poderia ter uma participação ativa na vida das pessoas. O que é isso?